Então gente, vamos lá de Hitman Go aqui. É o finalzinho, tá gente? Tá no último capítulo e ele é um capítulo especial, inspirado em Hitman 2 Silent Assassins. Vamos ver o que rola aqui. Não joguei esse Hitman, tá? Mas quem jogou aí deve conhecer. Até mudou a música, velho. Aqui ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Menos do que de costume, com certeza. Vamos ver o que vai ser desse. Tá, esses aqui a gente conhece. O lance desse timerzinho aqui é que ele adianta o tempo atrasa, né? Pelo que eu entendi. Agora, pra que que eu vou precisar disso? Eu não sei. Pra fazer o cachorro me morrer mais rápido? Sei lá, né? Não, é que eu posso até pegar o cachorro, ó. Pra ele não me dar nenhum problema. Assassino de cachorro. Hum, mas eu acho que tem sacanagem aí. Se eu comer ele, ó quem vai tá na minha frente. Se você comer, vai de comes e bebes. Acho que eu saquei. Acho que era pra fazer o cachorro proteger minha retaguarda, mano. Já pararam pra pensar nisso? Uma maciota, né? Liberta o cara de cima. Cachorro, tu tem que salvar a minha vida nesse aqui, hein? Uh! Deu. Vou leser na bundinha do cachorro. Mano, agora o esquema aqui é o seguinte. Eu posso adiantar o tempo. Mas aí provavelmente ele vai dar dois pulos. Tum, tum. Me pegou. Vou entrar nesse buraco aqui. Eu acho que é, cara. Ó. Sniper já foi. Já dá até pra ir embora, na verdade. Mas eu quero ver aqui. Matar todos os inimigos. Coletar a maleta. E é isso. A maleta tá meio complicada. Entendi por que daquele timerzinho ali. Porque esse maluco aqui, ele nunca vai tá ao mesmo tempo que eu, tá ligado? Ele tinha que tá aqui pra me pegar ele. Já o outro, eu acho que ele tá no meu tempo. Se eu consigo até pegar o de lá e depois volto pro timer, adianto e pego o outro. Ó. Tá no meu tempo. Comi. O outro também tava. Entendi. Nada, mas tudo bem. Peguei, peguei e foi. Fiz tudo. Aquele lá foi o aquecimento. Agora que vem os bravos de verdade. Mano, esse cara da lanterna, eu te contava. Deixa o jogo todo confuso, tá ligado? Cadê a saída? Maleta tá trancada. Nossa, saída é no trem? Já vem pra cima de mim. O gordinho aqui vai me barrar, ó. Difícil, cara. Reza lenda essa que vai demorar. Entendi. Vou ter que chamar a atenção intencionalmente do cachorro. Aqui em cima, eu acho que foi feito pra dar um rolê. Aí, esse gordinho, eu não sei. Seu taco pra lá, pra cá. É isso. Só que eu tô morto, não percebi. Ó, marcado, marcado. Dá pra me voltar uma aqui, mas aí o cachorro vai pra cima. Já, Elvis. Ah, não sei se eu faço ao contrário. De cá pra lá, né? Ó. Mesma coisa. Direção diferente. Ele vem, ó. Só que eu já tô em cima girando. Não vou levar o cara, né? Porque senão eu fico preso com o dentuço aqui. O que eu tenho pra hoje... Droga, tem mais um? Sei lá. Descer aqui. Pegar a chave, eu tô morto. Que isso, irmão. E eu tenho que pegar a chave pra abrir isso aqui. Tem um carinha marchando ali também. Vai rebanhar todo mundo. É agora, hein? Ó. Ha. Três. Agora é só ir embora. Ih. Tentação. Abriu a maleta. Bom, se tá fácil, né? O que que eu posso fazer? Agora que não tem um cachorro ou outro ali, né? Hum. Vai que... Esse aqui tem algum objetivo extra? Matar todos os inimigos. Esse aqui tá dando mole. O Zé da Marcha aqui. Não sei se eu consigo pegar não, hein? Dá sim. Toma. De novo, hein? Foi muito rápido. Meu cérebro não captou. Em vez de você pensar como passar, você pensa assim. O porquê disso tá aqui. O porquê disso tá ali. Se você fizer as perguntas e não procurar as respostas, é mais fácil. Nossa, isso aqui eu vou platinar, cara. 100% em tudo. Ah, entendi o porquê dessa linha aqui. É como se fosse o metrô, né? Ele pegou o metrozinho e saiu aqui. Pô, deve ser uma fase da hora essa aqui. Esse Hitman 2 eu não tenho, tá? Mas o Hitman 1 eu tenho. Sniper pra caramba de bobeira aqui, hein? Ixi, que susto. O cara deu uma avançada aqui, velho. Posso escolher até em quem atirar. Alvos, vamos lá. Não tem nenhum alvo aqui em cima. Ou seja, não posso acertar ninguém aqui, ó. Não vai. Tem aqui, aqui e aqui. E aqui também. Vai. Aí tem esse aqui. Ó, dois. Delícia. Às vezes eu fiz até certo, tá ligado? Ih, rapaz. Como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu pegar, eu tô morto. Ué? Ah, não, não. Acho que eu entendi. Escada rolante. Tá, ele vai descer aqui embaixo? Será? Ele vem vindo, cara. Pode vir, vem na paz. Vem tranquilo. O cara deixou o posto dele pra ver um barulho que tava lá embaixo. É sério? Então, só sair aqui, tá tranquilo. Fase 4. O estranho é que essa aqui... É, que tem um alvo só nessa, né? Todas as fases tinham dois, agora um só. Nossa, que designer bonito. Pedra, maleta, ponte. Rapaz. Armas. Sniper. Que? Nossa, demônio. Eu esqueci que essa arminha aqui, ela só pega quando tá colado. Se tu não tiver colado, ela não mata. Pronto. Ah, eu vou ter que eliminar esses dois aqui. Tem pedra. Eu posso tirar esse daqui. Mas o outro não. E esse cachorro, eu acho que ele vai atrás de mim, não vai? Caraca. Se eu pau, eu chamo ele aqui, ó. Primeiro. Toma. Não sei se era isso ou não, mas... Ok. E aqui tem uma escadinha que abre a maleta. Se o da pedra não funcionar, já era, tá? Acho que deu. Aí ele vem pra cá. É esse aqui que vai me quebrar. Esse pau, eu fiz uma burrada. Que, como eu abri a pontezinha, meio que o ritmo dele virou outro. Então, acho que não vai ter como pegar mais ele. Vou fazer de novo. A única coisa que, se você ver pela lógica, a única coisa que dá pra aproveitar pra dois aqui, é a pedra. Será que eu consigo fazer? Tum, tum. Ah, em vez de eu levar o cachorro agora, eu vou... Levar o carinha aqui de baixo. Chamar a atenção do cachorro. Fazer ele passar por aqui, ó. Conseguimos! Tá feito, cara. Fala tu. Pior que a lógica fez sentido agora, né? A pedra ser pra dois. Abre ali, pega a maleta. Por incrível que pareça, todas as fases desse aqui, eu acho que dá dano pra fazer 100%. Aí. Só não tá platinado, porque falta um ali, ó. Que eu deixei pra trás. Tamo chegando, hein. Falta muito, não. Enquanto as outras tinha 15 fases, essa aqui eu acho que é umas 13, no máximo. Menos. 10, talvez. Olha lá o cara caindo. Pessoal sendo barrado ali, o cara de AKM. E eu tô aqui. Beleza, eu posso entrar. Não posso. Pedra, maluco, maleta. Saída, onde tá? Saída tá lá dentro. Vou ter que dar um jeito de... Entrar aqui. Tá. Saída. Falta. Essa parte aqui eu vou ter que pensar muito Tá, esse cara aqui Ele sobe, né Se eu ficar fazendo isso aqui, ó Matinho pra cá Matinho pra cá Esse próximo dele vai tampar o laser E agora eu vou Ai Nossa, que nervoso que deu Nem enfiando Peguei Agora onde isso aqui sai? Ah Uh Dois sniper Deixa eu ver aqui Matar todos os inimigos, coletar a maleta Maleta tá embaixo Eu vou chegar perto Se eu ver que dá, dá Se eu pegar esse cara, esse outro me pega Vou tentar afastar um pouquinho Pego É, esse aqui não tá no meu ritmo não Mas eu tenho a impressão que quando eu passo por cima Ih, tinha um timer Ah Agora vai Eu nem vi esse negócio, cara Eu passei por cima ali e esbarrei nele Então, foi Não, a maleta Caramba Deixar a maleta pra trás, pensou? Que arrependimento não seria Oh yeah Vocês tinham visto aquele reloginho ali, cara? Eu não percebi nem ele, pra falar a verdade Nem vi Então, de onde vem esse Dá sim É fé essa merda? Vamos lá Seis Confia, né? Entendi Eu gostei dessas fases Tipo, dá pra fazer bastante coisa E ainda é bonita, né? É tipo Na Rússia Tudo no gelo, pá A maleta assim na minha cara? Como assim, irmão? E aqui sai Não tô vendo Lá? Tem um sniper aqui Ó, aqui dá pra ir Mas se eu pular um à frente Game over Aqui dá Game over Aqui dá Deu pra entender, né? Confuso Pegar essa chave Pera Mas não tem como eu matar o sniper com a sniper Ele não tá na marca Se tivesse uma pedra, alguma coisa Não tem Essa aqui não tem de matar todo mundo, não Tem? Não 20 turnos ou menos Ou seja O sniper provavelmente vai acabar ficando de todo jeito E não tem como matar ele Pensa, Max Pensa Tá na rede de peixe Agora eu vou fazer uma dancinha aqui Pra ver até onde ele vai Percebeu que ele cobre duas vezes a... A... A faixa de luz E aqui tem duas Ó Uma, duas Talvez isso não seja coincidência Eu acho que essas snipers Na verdade elas são iscas Pra me perder É nessa que eu tinha que estar no mato? Isso Cobre Mato Cobre Mato Que isso, hein? Sabia, cara As snipers eram tudo armadilha Vixe Maria Câmera Ah, a câmera é aquele Você pode matar uma vez Mas na segunda você é pego A saída tá em cima Parece que eu vou precisar de uma chave Que tá aqui Tem uma pedra E eu posso matar uma vez Tem timer e timer Objetivos Matar todo mundo Coletar a maleta Não, não vou matar É armadilha Tá vendo? A identidade é revelada agora Se eu fizesse isso Não, mas se eu pegar a maleta Ah, não dá Aqui é escorregadio Vou fazer ele escorregar Ó Se liga Ah, escorregou Eita O jogo pensou acima de mim Eu comi o cara sem querer, mano Não queria te comer, irmão Foi mal Mas agora eu tô papando todo mundo Tá no caminho Aí Tá no caminho Tá no caminho No caminho tá levando Ó Eita Esse aqui Esse aqui eu não saquei Chama o gordinho pra tampar pra mim É Quase Eu taquei a pedra De um jeito que o cara não ouviu Mas eu entendi agora O que dá pra fazer Esse cara atrapalhou A ordem vai ser o seguinte Pegar o timer primeiro Depois a pedra Depois a pedra Acho que esse era o erro Timer Pedra Volta Oi Chave Volta Eita Nada bom E aquele monte de pessoas ali em cima Não sei se é que eu consigo tirar ele Deixa eu ver Isso Delícia Tá calma Tá calma nessa hora Joga pra lá Joga pra cá Agora aquele timerzinho ali Não saquei Oi Essa aqui que eu achei que seria a rápida Foi a demorada Demos um jeito aqui né Isso que é o importante Essa oita aqui talvez seja a final Grand finale Cara Essa fase eu acho que é inspirada num Hitman antigo Sabia Que ele também é tipo na Rússia assim Tem um cara numa outra sala que tu tem que matar pela janela Acho que nesse remake eles pegaram a mesma fase do antigo do PS2 E botaram no Hitman 2 né Eu conheço um pouco essa fase Vamos ver o que tem que fazer Tem timer pra caramba Tem cachorro pra caramba Tem maleta pra caramba Pedra Sniper Ih rapaz E eles estão rodando pela sala Eu tenho que levar esse cara de vermelho Pelo que parece O alvo tá em movimento Vai, qual é desse cara mano? Como é que eu vou passar? Ah tá Saquei Maletinha? Ah de bobeira Tá fechado né Não? Ai doguinho Como eu te odeio Nossa senhora Que bagulho complicado mesmo Ainda tem um sniper aqui escondido Quando eu abrir a porta ele vai ficar na minha reta Nem tenta Nem tenta Hum Entendi A pedra é pra essa cambada aqui Que tá protegendo a sniper Tá Nossa Tanta coisa aconteceu Não mata o cara de amarelo Não mata o cara de amarelo Ele é amiguinho Pode ser Vem, vem Cola aqui amiguinho Toma Agora esse cara de amarelo Preservar a vida dele Tá fácil né É isso que o jogo quer Aí agora eu levo esse Tamo se achando Conto do vigário Parte 3 Pode não né Vamos direto pra alçapão Depois a gente vê o que rola Só quero atravessar Ai Tira essa lanterna de mim Valeu Foi Peguei o de cima Agora o que que vai rolar Eu vou pra pedra Esse aqui eu posso matar Não posso? Acho que ele tá de bobeira Da pedra eu tiro os caras da sniper de lá E Acho que não vai funcionar Tão bem assim não Ah Tá valendo Porque ele tá vindo pra cá Quem vai me proteger agora? Cara eu me quebrei aqui Não sei em que parte Mas Esse cara de amarelo Não era pra estar aqui não Tá vendo? Não tem quem me proteger Se eu matar o cara de amarelo Metade eu sei já Será que se eu pegar outro timer Ajuda? Não Por enquanto não Aí tá Ah Posso trazer todo mundo pra cá já? Ou depois? Eu vou ir Pois Nossa, que medo de fazer merda, cara Se eu deixar ele descer lá em baixão Deixar ele descer lá em baixão Pra ele não sentir o efeito da pedra Sei lá Hum, eu acho que foi bom Ah, esse aqui não tá servindo de nada Aproveitar os grandão ali Estão bloqueando tudo Passei Agora o problema é o alvo Será que ele vai entrar no timer? Claro que não Vamos ver agora, né Agora vai Ah, meu querido Você não sabe o quanto eu tô alegre por te dar esse tiro Ó, o vidrinho quebrando Que massa Amém Não tem mais que isso Vocês esperavam o quê? Uma tela de créditos aqui do nada? Também Falar a verdade, tava esperando sim, né O ritmo a fazer alguma coisa aqui Mas parece que é só isso mesmo É um jogo de tabuleiro, né Mas é isso A gente conseguiu aqui fazer todas as caixinhas E a satisfação, né, cara É você ter conseguido passar Não tem nenhuma tela final de load Ia ser o quê? A pecinha andando assim, né Indo contra o pôr do sol Uma pecinha andando Sei lá Só pelos puzzles Pela dificuldade Eu gostei bastante, cara Tá aí, Ritman Go